Está aqui no local, acompanhando aqui o isolamento Está sendo realizado pela Polícia Militar Vai falar agora com a equipe de reportagem do Ronda Policial Sargento, quais são as primeiras informações que a polícia recebeu em relação aqui a esse crime? A gente foi acionado e houve disparo de arma de fogo aqui no local Quando a gente chegou no local, a vítima tinha sido uma tentativa de assalto Inclusive a vítima que veio ao outro reagiu, o assalto, se agarrando com o acusado Que se contava armado juntamente com a dona Isso entra em luta corporal, em seguida houve o disparo Era o disparo fatal, pegou no rosto da vítima Em seguida o motoqueiro pegou a moto, pegou a dona que estava com ela Com ele, subiu na garota e saiu com destino ignorado Só que uma hora antes, esse casal tinha acabado de tomar essa motocicleta Uma titânica preta, lá na praça da Fungé, lá no Valfeito do Gelo Fazia pouco tempo, eles tinham tomado essa moto e vinha praticar esse assalto A gente tem alguma informação se o assalto foi consumado Ou se depois que atiraram no rapaz, eles fugiram sem levar nada? O assalto não foi, porque a vítima reagiu e entrou em luta corporal E houve o disparo e os acusados fugiram nessa motocicleta, esse casal E já vem, há dias que vem praticando assalto na cidade de Mossoró, esse casal Por isso agora, em diligência, para localizar esse casal e prender Exatamente, estamos em diligência, para ver se consegue localizar esse casal Estão no bolão, e o hipotrato vai ser simulado Estão no bolão aí Dez pessoas Estão desenhando, é? Jogo de quatro, sete e cinquenta reais Estão desenhando essa foto, é? É, isso é para ir Ajeitando ou quem está amado? Não tem dizer que é isso aqui, não É para mandar para a cabutinha, sabe? É A polícia já concluída aqui no local, o corpo da vítima já recolhido Vai ser encaminhado agora ao IML para exames Nós vamos saber aqui do perito criminal, Denis Orozco O que se pode falar a respeito aqui desse local? Aparentemente, a vítima teve uma briga corporal até o local do óbito Durante a briga, tudo bem dito aqui, o atirador conseguiu atingir a vítima na região do crânico Eita, apenas um disparo? A gente observou três ferimentos no crânico Aí a gente vai ver se os três são perturações Mas tudo indica que só um E que os outros dois sejam da queda que ele tenha sofrido durante a briga A gente percebe que você está com uma sandália aí em mãos Supostamente é do assassino? Supostamente, o atirador deixou alguns pertences dele Que vai ser visto a novo, estudado na irmã Então, hoje, o Dr. Luiz Fernando, da delegacia digital Acompanhou aqui o trabalho da perícia no local do crime E vai conversar agora com a nossa equipe de reportagem A respeito dessa situação Delegado, que é que a Polícia Civil Saia de informação aqui Para que esse vínculo lá próximo seja alucinado Nós temos as informações, né? Depois, o Leó já foi feito na delegacia do plantão Relacionado com o cimento dessa dupla Que é um casal vivo que está com um assalto aqui na I de Santa Luzia E também em navegações do Planal 3º Com isso, a gente compareceu no local junto com o teto O policial militar já se encontrava fazendo isolamento local Pega algumas informações aí Com o sargento Renique, que também está na frente da guarda de Santo Silva I E vamos fazer a diligência no sentido de ver algumas imagens Agora de hoje é complicado, porque o povo, às vezes, não quer ajudar Mas vamos tentar traçar, efetivamente, a rota de fuga desse casal E também, às vezes, o boletim na plantão E de local também, esses roubos que ocorreram antes do horário desse atrocínio, né? A gente veio por volta de 19 e 40 E os outros, a gente veio olhar no boletim e ver o trajeto desse indivíduo Para tentar identificar e prender em flagrante essa dupla Entregado pelas evidências aqui dos modos operando E a Polícia Civil não tem dúvida de que se trata de um latrocínio É, com certeza, populares informaram que tentou tomar o objeto O início de uma luta corporal entre a vítima e os amigos acusados, né? O casal, né? Chegando aí, possivelmente, só vem com um disparo de arma de fogo Aí o inquérito vai fazer a necópise, né? A perícia, a necópise do núcleo E aí, será dado mais um discípio de parada A delegacia de oficinas da UFRS aqui na manhã E a gente também no plantão, nós vamos tentar Como dirigente, ela tem que tentar identificar essa luta E aí E aí